Salve, galerinha do Polis Ruka! Como é que vocês estão, meus queridos? Lucas, pra mais um vídeo, bom galera, pra quem já tá entrando no canal agora, já aproveita e se inscreva aí, deixa seu like e é nóis! Bom galera, review de hoje da linha Stars da Zomo Hungria, certo? Então, vou rodar aí o videozinho do preparo do Roche, mostrar um pouco da caixinha que é super top, bem bonitinha, bem detalhada aí, dourado, com preto, com marrom, com Hungria desenhada aqui dentro do logo da Zomo, certo? E depois a gente volta fumando e falando um pouco do cheiro, um pouco da fumaça e o gosto pra vocês. Então, roda aí o videozinho, já voltamos fumando, valeu galera, é nóis! Bom galera, voltamos aqui fazendo o Roche da Zomo Hungria, da linha Stars, beleza? Beleza? Tá aqui a caixinha, vou passar um takezinho aí mostrando como tá a caixinha, a embalagem que tá aqui do lado, a caixinha tá top, aqui tá escrito Zomo e dentro da Zomo, assim, das letras da Zomo tá a foto da Hungria, certo? Embaixo escrito Hungria, atrás tem Zomo em dourado, embaixo também tem Hungria em dourado, caixinha top! Então vai passar um videozinho aí mostrando como está a caixinha, beleza? Bom, vamos aqui com o packzinho, tá fechado esse aqui, eu tô aqui com a caixinha, essa aqui, que já fumei toda ela, certo? Então tá vazio, então eu já abri uma outra aqui e vamos estar abrindo o packzinho de hoje de 50 gramas da Zomo da linha Stars, beleza? Bom, vocês podem ver que o corte é aquela cor caramelo bem fraca, né? Não é nada que é caramelo escuro, bem marrom mesmo. O corte, eu acho que segue aí a linha Word da Zomo, beleza? Bem picotado, não é nada melado, é oleoso, né? Bem picotado mesmo. Tem alguns galinhos, mas nada que interfira no rock. Então vamos fazer o rock aqui, no mu, acabou o Predator, vou usar o papel minha da Predator e já voltamos fumando, é nóis. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, eu voltei aqui já fumando, certo? Tô aqui com o pack da Zomo, como vocês puderam ver no videozinho, eu mostrei bem certinho aí sobre a caixinha, o packzinho de 50 gramas, que mudou também, antes era prata, com as frutinhas e tal, agora mudou, agora é branco, escrito Zomo em cinza e preto, beleza? Então vamos falar um pouco do cheiro aqui pra vocês, dessa essência aí da Stars, da Hungria. E agora é dia 13, a gente tá gravando dia 12, amanhã é 13, né? Não, hoje é 12, dia das crianças, aí já passou da meia-noite. Sábado vai lançar a MC Gui, certo? Então vamos ver aí qual que vai ser dessa linha aí dos MC, sei lá o que que é, porra é essa? Enfim, vamos falar um pouco do cheiro aqui. Galera, no cheiro, eu sinto muito a presença do melão, o toque, uma refrescância, né? Bom, pra quem já fumou a linha Strong, a Strong Mango, tem um toque da manga, então segue o sabor, a refrescância, o melão e bem no fundinho a manga. Mas o melão sobressai ali tipo 70%, aí o resto é refrescância e manga. Cara, o cheiro é top, podia ser mais equilibrado, mas vamos falar um pouco do gosto pra vocês, beleza? Eu não lembro se eu fumei a melão da ZOM, só melão. Eu não lembro se é fiel ao melão da ZOM, então desculpa aí se eu estiver falando do melão, se é igual ou não é. Eu já fumei outros melões, então tem um cheiro bem top de melão. Então vamos estar fumando aqui e falando um pouco do gosto. Cara, no gosto é fiel ao cheiro. Você começa a puxar, você sente aquela refrescância junto com o melão, quando você solta, no fundo você sente o gosto da manga. Cara, no fundo eu curti. Eu fui no evento da Hungria, quando lançou, eu tô até com o copo, vou deixar a foto aí do copo no meio do vídeo pra vocês verem. Teve um sorteio lá e eu acabei ganhando. Eu ganhei o copo e um adesivo, certo? Que é o mesmo logo que tem na caixinha, aqui, essa é o logo aqui. E cara, eu só fumei ela. Eu curti muito lá no Open, tinha ela e tinha mais outros sabores da ZOM, mas eu não curti os outros. Então, só fumei ela. Cara, é um fumo bem tranquilo, pra quem gosta de melão. É um fumo top, não é nada doce. Tem essa quebrada aí da refrescância, então dá aquela quebrada assim, de ser enjoativa, certo? Uma cera. Top também, eu tô usando duas peças do carvão Brás Coco. Papel Minha Predator, Mookaboo Predator. Um Amazon, hoje tamo no Amazon, essa base eu não sei o nome. E a piteira da Suta, beleza? Cara, eu curti o fumo, como eu falei, podia ter um pouco mais da manga, mas cara, fumo top mesmo. Pra quem quiser provar aí, já tá disponível na J.B. Narguilis. O Jason que me lançou essa essência, beleza? Tudo linda, inscreve no vídeo aqui, se você quiser acessar www.jbnarguilis.com.br, certo? Fica lá, dá uma olhada nas essências que tem lá. Tem mais lançamento da Zomo, tem outros sabores lá também, pra quem quiser provar e comprar, tá tudo lá, beleza? Então o vídeo de hoje é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. É nóis, galera! É nóis, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Obrigado.